Você passou, nem me viu Eu não sei nem se sentiu O meu amor por você Não dá pra entender Quando eu te vi da primeira vez Eu te medi da cabeça aos pés Eu ainda não sei o que aconteceu Ia te amar, mas ao invés De me declarar, eu me calei E deixei o momento passar Mas pra todo mundo eu mostrei Que você me fez apaixonar Mas um certo dia parece que resolveu Dá uma moral pra mim Dá uma moral pra mim No primeiro beijo eu senti Percebeu que ia ser assim Que não ia ter fim Você passou, nem me viu Eu não sei nem se sentiu Se sentiu, se sentiu Meu amor, meu amor Você não dá pra entender Você falou pra mim pra nunca te levar a sério Queria entender isso pra mim é um mistério Será que já sofriu uma grande decepção? Mas eu prometo que eu vou preencher teu coração Confia em mim Eu serei seu cavaleiro Nossa paixão vai chegar no mundo inteiro E ninguém vai acabar com o nosso lance É só agarrar a chance Agarre essa chance Você passou, nem me viu Eu não sei nem E se sentiu, se sentiu Meu amor Por você Não dá pra entender Nossas vidas não se encontraram à toa A nossa história é fácil acontecer Então pare de procurar Pois eu sou a pessoa Que vai te entender Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Você passou Nem me viu Eu não sei nem Se sentiu Você sentiu Meu amor Com você Não dá pra Entender O número que você passou Você passou Você passou Nem me viu Nem me viu Se sentiu Se sentiu Meu amor Por você Por você Não dá pra Entender Não dá pra Entender Nossas vidas Não se encontraram à toa Eu não sei